O Batuba é famosa pelas praias, pelo surf e por ser um lugar ideal para curtir a natureza. É, mas quem vem se destacando por lá é uma dona de casa, mãe de três filhos e muito boa de briga. Nós fomos conhecer a Renata Baldam, que faz dupla jornada para cuidar da família e manter vivo o sonho de chegar ao topo do MMA. Renata é uma mulher guerreira e ser guerreira nos dias de hoje é encarar batalhas diárias também em casa. Renata faz de tudo, lava roupa, cuida dos três filhos, faz comida, tudo com um sorriso no rosto. Eu tenho um dia de descanso que é o domingo. Aí eu chego em casa, sento ali, aí não... Ah, faz isso que eu fico, gente, eu tô cansada. Eu preciso de um dia de descanso, né? Então, quando eu sinto tanto, eles nem pedem. Você já deve ter ouvido esta história. O marido até tenta, mas diz que não tem tempo pra ajudar. Por isso, uma cena como esta merece registro. Ajudo ela sempre quando a gente acaba de almoçar, as crianças que enrolam a mesa, né? E eu dou uma organizada aqui. Ora, eu não lavo louça, deixo organizado pra ela... Depois da noite ela vem e dá um trato final. E o relógio do dia parece um cronômetro, né? Exatamente, já são 1h10, já nós temos que correr pra escola. A gente entra 1h30 na escola, a gente tem que correr. Crianças na escola, é hora da dona de casa mostrar por que os calos desta lutadora não estão apenas na palma da mão. O Muay Thai foi a primeira escolha de Renata. Eu comecei a treinar o Muay Thai mesmo, mais pro condicionamento físico, pra... Porque eu tinha acabado de ganhar os três filhos, né? Foi um atrás do outro, então foi mais pra perda de peso mesmo. Aí eu me apaixonei. Tanto que ela passou a competir e chegou a um ponto em que só o Muay Thai já não bastava. Ela queria encarar as artes marciais mistas, o MMA. Renata é uma mulher muito forte, dedicada à casa, à família e aos treinamentos. Como a gente comprovou aqui, ó, de pertinho. Mas ela tem um diferencial no momento que antecede as lutas. Renata Baldan chega sempre de salto alto. O estilo virou marca registrada. E assim a dona de casa virou musa. Eu sou de piriquete e explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Sempre tive vontade de entrar de salto. Aí todo mundo me dizia, não, vai entrar de salto, imagina, não sei o quê. Não, eu entrei de salto. Esta irreverência cativou o público. E ela já tem uma luta marcada para disputar o cinturão dos superheroes. Uma das competições mais importantes de MMA do país. Não entro com beijo em nome para menosprezar ninguém, não entro em salto alto. É a minha marca, é o meu momento, é a minha hora ali de entrar. Então eu me sinto à vontade assim e eu vou continuar. Eu quis mostrar que eu não preciso ser, né, toda trancudinha. Não, a gente pode ser feminino, mas é um esporte. Renata Baldan não chama atenção apenas pela beleza. As entradas em dias de luta são especiais. Até de moto ela já apareceu no ginásio. Renata segue o mesmo caminho de Ronda Rousey, americana que também começou no judô e é campeã da mais importante competição de MMA do mundo. Quem sabe uma luta entre estas duas musas no futuro? Eu sonho até, ó, Ronda, baixa o peso para lutar comigo. O médico de Renata, que também treina com ela, já aprovou. Isso aí é uma carne de pescoço, cara, eu tenho medo dela. Ronda Rousey que se could. Ronda Rousey que se could, Michatate, companhia aí, ninguém, assim, não vou dizer que vai ganhar de cara não, mas que ninguém pode dar mole para ela. Se alguém for estar, fiz acusado quando sou si, vou se jogar no chão, fazer, sei lá, cobre. Vai levar no meio da cabeça e vai cair. Um dos técnicos também aposta na Luna. Treinar com ela é uma tarefa difícil. É uma simulação de luta. Então eu tive que colocar a luva, né? Porque tem que ser simulação da realidade, né? E daí, disso aí, foi a transição para o chão. Só que nisso aí, escapava o outro. Falei, pô, Renata, relaxa, né, cara? Eu fui umas marcas para casa aqui, mas tá bom. Faz parte, né? Faz parte. Brincadeira, só no momento de descontração com a família, ainda assim, ninguém derruba esta mulher, nem o marido, que é faixa preta. Ih, vocês já estão brigando aí, gente? O que está acontecendo aí? Tanto é que a gente não treina junto. Ah, não? Eu não dou treino para ela. Por que não? Porque dá discussão. Mas vem cá, hoje você não lavou a moça lá. É sempre assim ou não? Não, de vez em quando é engano, né? É? É. Então dá para descontar agora? Vamos ver.